O evento com entidades médicas de Santa Catarina discutiu justamente a carreira dos profissionais de medicina e também melhorias no atendimento à população. O João Paulo Cardoso acompanhou essa discussão e mostra pra gente. Quando o assunto é atendimento médico, o cidadão sabe bem o que precisa. Não esperar muito na fila, ser mais atendida mais rápido. Faltou médico. Um atendimento bom, rápido, ágil, que tenha o suporte que a gente precisa. Mas nem sempre é assim. Por isso, na última sexta-feira, ocorreu o 23º Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina. Além de propor melhorias no atendimento médico à população do estado, o encontro teve como tema principal a valorização da carreira médica em Santa Catarina. O presidente do Conselho Regional de Medicina do estado afirma que o plano de carreira ainda é inconsistente. Hoje, o contrato do médico muitas vezes é precário. O médico vai para o interior, é prometido um grande salário, ele é contratado como PJ. E no mês seguinte ou no outro, nada impede que ele seja mandado embora. Isso é uma realidade cruel com o médico. Você tem muitas vezes, então, por isso, dificuldade de conseguir médicos bem qualificados em alguns lugares. A gente acabou de ver aqui no FEMESC que uma proporção grande de médicos no estado está em Florianópolis e no litoral. E aqui a gente fomentou a ideia da carreira de estado do médico como um agente público do estado com garantias trabalhistas, para que com tranquilidade e dedicação exclusiva ele possa beneficiar com seu trabalho a nossa população. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Santa Catarina possui um quadro com 2.640 médicos. Segundo o secretário de saúde adjunto, o efetivo deve aumentar até o fim do segundo semestre. A Secretaria de Estado de Saúde possui hoje no quadro de funcionários, né, 2.620 médicos. Em 2019 nós tínhamos 2.029 médicos. Então nós já tivemos um acréscimo de profissionais médicos na rede, que é a governança da Secretaria de Estado de Saúde, ou seja, o quadro de cargos e funções do estado de Santa Catarina. A ideia é que a gente no segundo semestre possa publicar um concurso público, ao qual a gente vai desprecarizar boa parte desses profissionais que hoje estão contratados em caráter temporário, através de contratação temporária, o ACT. A intenção do governo estadual é propor uma carreira com segurança trabalhista, remuneração compatível e um plano de carreira para que o profissional permaneça como funcionário do estado e não vá para a iniciativa privada. A carreira do médico hoje ela já está posta, ela está estruturada, né, existe sim uma proposição por parte, foi um dos encaminhamentos aqui no 23º FEMESC, mudanças de legislação e aí a gente precisa fazer todo o trâmite legal disso para que a gente possa trazer esses ganhos para a lógica da contratação do servidor médico público estadual. O secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde garante que o programa Médicos pelo Brasil do governo federal vai oferecer qualidade no atendimento de atenção primária e mais dignidade para a classe médica. O programa Médicos pelo Brasil é um programa de alocação de médicos na atenção primária do nosso governo federal. Diferente do programa passado, ele é uma carreira de estado com médicos com CLT, que o salário vai aumentando a cada cinco anos e também de acordo com a graduação do médico e também de acordo com o local para onde ele vai. Por exemplo, municípios mais distantes, mais 3 mil reais e distritos indígenas, 6 mil reais. Com o passar dos anos, o salário pode chegar até mais de 30 mil reais. Isso traz dignidade, tanto para a população que vai ser atendida por um médico que passou por uma prova, por um processo eletivo difícil e também para o médico que vai ter forma de contratação bastante dignas.